Após o massacre do último mês de maio, que deixou 55 mortos nos presídios de Manaus, quatro unidades prisionais aqui do Amazonas vão voltar a receber visitas no final de semana. Mariana Rocha tem outras informações. É isso mesmo, as visitas tinham sido suspensas desde a morte de 55 detentos em maio deste ano. A partir de agora, apenas 250 pessoas podem entrar nos presídios nos dias de visita. Cada preso pode receber dois parentes adultos ou um amigo. Excepcionalmente este fim de semana, crianças de até 12 anos de idade não poderão entrar nos presídios. A liberação dessas crianças deve acontecer entre os dias 2 e 4 de agosto. Uma outra mudança é sobre a questão de entrada dos alimentos. Está proibida a partir de agora a entrada de alimentos nos presídios do Estado. Apenas materiais de higiene podem entrar nesses presídios. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que a suspensão dessas visitas ocorreu para a revisão de procedimentos de segurança nas unidades prisionais. Nos próximos dias, a CEAP também deve informar sobre a implantação de um sistema online de visitas, onde os familiares dos presos poderão agendar data e hora dessas visitas e também a entrega de materiais de higiene. Eu volto com você no estúdio. Mariana, obrigado. Está acontecendo nesse momento a Operação Guará, deflagrada pela Polícia Civil aqui do Amazonas. A operação conta com o apoio das polícias dos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Entre os presos estão a irmã do narcotraficante José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa e o marido dela, Marcelo Júnior. No Rio Grande do Norte foram presas 108 pessoas, três ligadas à FDN do Amazonas. No Piauí foram sete pessoas presas. Todas serão transferidas aqui para o Amazonas. O secretário de Segurança do Piauí explicou à afiliada do SBT em Teresina como foi iniciada essa operação. O indivíduo número 3 do tráfico entorpecente do estado do Amazonas foi atraído para o nosso estado sob a alegação de que faria um grande roubo no nosso estado, mas na verdade ele estava sendo atraído para ser executado. E assim ele foi executado, fez um vídeo forçado e esse vídeo gerou essa ruptura dentro dessa facção e começaram aqueles massacres nos presídios do Amazonas. Com as ações dos presídios, a polícia passou a investigar e as investigações deram conta de que sete ou mais pessoas aqui do nosso estado estavam envolvidas diretamente. Outros detalhes da Operação Guará você acompanha aqui na TV em Tempo, na nossa programação, redes sociais e amanhã no Jornal em Tempo. Em Iranduba, uma audiência pública cobrou da Amazonas Energia medidas urgentes sobre o desabastecimento de eletricidade no município. O abastecimento foi parcialmente estabelecido em Iranduba e Manacapuru. Uma semana sem energia elétrica e água trouxe grandes prejuízos para quem mora aqui no município de Iranduba. Justino é açougueiro e não perdeu somente a mercadoria. Até os equipamentos foram danificados. Perdi dois motores. Para ajudar na recuperação dos prejuízos, a Comissão de Defesa do Consumidor realizou uma audiência pública, na qual os consumidores puderam registrar os seus prejuízos e iniciar as ações contra a Amazonas Energia. O objetivo aqui é o povo falar, dizer o que quer, dizer o que quer reclamar e a gente, na nossa obrigação de órgão público, servidor público, apresentar soluções a eles na nossa alçada. São quase 140 mil pessoas prejudicadas. O Ministério Público recomendou terça-feira que a concessionária resolvesse o problema em até 48 horas, o que não aconteceu. Tenho quase que certeza que hoje, durante até as 20 horas, todas as unidades residenciais. Como a recomendação não foi atendida, a Força Tarefa de Defesa do Consumidor vai entrar ainda neste fim de semana com uma ação judicial para que pelo menos o abastecimento de água de Iranduba e Manacapuru sejam normalizados. A Amazonas Energia será mutada. E enquanto isso, os moradores vão continuar assim, enfrentando problemas para a realização de atividades básicas dentro de casa. Na tarde desta sexta-feira, o abastecimento elétrico em alguns bairros de Manacapuru ainda não havia normalizado. Outros passaram por racionamento. Nós estamos quase lá há dois dias, você vê um pico de energia, causando transtorno. Você já percebeu que Manaus está mais florida? É como se estivéssemos na primavera. Mas esse fenômeno se classifica como o verão amazônico, que mesmo com o calor forte, ocasiona o surgimento de flores nas plantas. Manaus está assim, com cores vibrantes e outras neutras. São as flores trazendo equilíbrio e conforto visual. Tem alguns estudos que já garantem, já comprovam que em ambientes arborizados, tanto a sombra quanto a umidade relativa do ar, ela chega a reduzir a temperatura em 5 graus. Na Dijama Batista, é possível apreciar a florada dos ipês. É a quinta vez que eles têm feito a principal avenida de Manaus. Os ipês tradicionalmente florescem no período do verão amazônico, mas não duram muito tempo. Ficam assim por apenas 15 dias e entram no processo de renovação das folhagens. Todas as flores e vagens caem e assim é possível fazer a coleta das sementes para a produção de mudas. O trabalho é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Só nos primeiros seis meses do ano, as equipes da Secretaria plantaram mais de 42 mil mudas em Manaus, entre plantas frutíferas, ornamentais e medicinais. Manaus está em um período de pouca chuva, um calor intenso e aí ele acaba surgindo, aparecendo para a gente, fazendo essa... ele fica poucos dias, ele fica poucos dias florido, mas é ventos pontuais uma vez ao ano. Na Praça da Sodade, a beleza das buganviles deixaram o espaço ainda mais bonito. A população agradece. Mais bonito, mais lindo, né, tudo florido, né, a gente vê o sinal também que está chegando a hora de nós também começar a florescer, né. E um ótimo final de semana para você. Tchau!